E a avançada que falo, yeah Vegan, bitch, ó, pra esse gosto Vou te levar pra Noronha A tropa curte nas ondas A gente fica na onda E vale celebrar você tá aqui comigo Viajando bem pra longe pra poder fugir contigo Vou te levar nessa onda A gente fica na onda E você sabe que bom Mas vale você viajando aqui comigo Eu te dando tudo que você me pede sem perigo Eu parei, se parou, se parar Por favor, vem me ver Vou falar tudo que você disser Tudo que você quiser Tudo que você falar Eu tô vivendo avançado de um jeito bolado E colado com o céu de já Só você não percebeu Que não tô melhor que eu Mas eu ainda sou seu Só você não percebeu Que eu não tô podendo ser seu Isso tudo um dia valeu Só você não percebeu Tá focado no brilho, não te liga, sou eu Vou te levar pra Noronha A tropa curte nas ondas A gente fica na onda E vale se lembrar Você tá aqui comigo Viajando bem pra longe pra poder fugir contigo Yeah Vou te levar nessa onda A gente fica na onda E você sabe que bom Mas vale você viajando aqui comigo Eu te dando tudo que você me pede sem perigo Ela até com descultural Me lembra até uma instante Eu penso nela e durmo dentro dela a todo instante Ela é gostosa pra caralho Mano, papo reto Eu vim de Narnia lá da barra Ela fala que é perto Não tô sabendo conduzir esse papo ruim ou doido Ela é de fogo ou talvez ter Mas sei que sou de touro Ela é um poço de beleza ilimitada e briga Se eu te contasse até o drama feito todo dia Não sei se tu ia gostar tanto de Noronha sim Mas tá aí Mas você sabe o que fala Mas você sabe o que fala Mas você sabe o que fala Obrigado.